E aí, manos! Beleza? Prazer, eu sou o Andy. Bem-vindo a mais um vídeo! Que é louco, louco! Seguinte, hoje a gente vamos falar de frio. Frio. Qual você prefere? Frio ou calor? Mano, eu gostava de frio. Porque eu não sabia o que era frio. Eu sou do norte de Minas. Frio lá é 18 graus. Quando eu vim pra cá e descobri o que era frio, eu falei, frio não é bom não. Quando tava frio, eu ia de manhã no banheiro mijar. Aí eu falava, bom dia! Você acredita que o negócio não respondia? Olha, eu falei, isso não é normal. Eu dou bom dia e o negócio não responde. Se as bolinhas eram duas, ficou calma. Ficou parecendo aquelas bolinhas que a gente joga pro cachorro. Agora tá explicado por que que os asiáticos tem pintor pequeno e os africanos tem pintor pequeno. Ficar quieto. Vocês entenderam? Na Ásia faz frio, na África faz calor. Entendeu? Se não, você é burro. Porque frio, calor. Ásia, África. Aí você fala. Então os nadartinhos tem pintor pequeno. Não, só a cabeça. Eu não consigo entender aquelas meninas que usam uma, duas, três, quatro, brusas de frio, uma sopa e um só chão curto. Só sente frio no braço, só nas pernas, não. E tem umas que nem coxa tem. As pernas ficam igual uma saliema. Dois palitos, assim ó. Tipo assim ó. Aqui é o corpo. Aqui é o corpo e aqui é a perna. Aqui é só. Parecendo uma saliema. Banhar no frio é uma desgraça. Você liga o chuveiro, parece que a água não esquenta. Aí foge o negócio. Você é louco, louco. Não sei por que. Mas primeiro você coloca o pé debaixo do chuveiro. Aí depois você coloca o braço. Assim ó. Aí depois vai a cabeça. Mais fácil enfiar o corpo tudo de uma vez só, não? Aí já fica livre o pijama. Eu saio do banheiro assim ó. Sem medo. De frio. É isso aí mano. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Gostei tá? Inscreva-se no nosso canal. Porque aqui a gente posta vários vídeos legais. Fechou? Eu sou muito agradecido pela sua visualização. Sério. De coração. É isso aí. Valeu pra vocês. E tchau. Fui. É nóis. Tchau. Um beijo. Um queijo. É nóis. Chegais. Clica aqui ó. Nesse vídeo aqui. Fechou? Calou. Tchau. Tchau.